Oi, 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 galerinha, já beberam água hoje? Eu sou a Debra Bobinotti e esse é o canal Bem Descontraído, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo com o amigo, comentando aqui embaixo que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Galerinha, o vídeo de hoje é um vídeo que já faz um tempo que eu não trago mais aqui pra vocês. Eu vou gravar agora um outro vídeo que eu acho que vai sair antes desse, eu não sei ainda como eu vou colocar a ordem. Mas, enfim, só pra vocês terem uma noção do que eu vou gravar, é um arrume-se comigo. Os meus cílios estão bem capengas, mas vamos deixar isso pra lá e vamos fazer um arrume-se comigo, porque olha como que tá meu rosto, ele tá com bastante marcas de espinho, então eu vou passar uma base e tal. Eu vou começar, não faz muito que eu saí do banho, então eu vou começar hidratando o rosto, que eu não hidratei depois do banho. Já vou começar por aqui pra mim depois vir com os produtos, pelo menos pra cobrir essas manchas que tem ali. E sobre os meus cílios, eu vou ter que trabalhar e não tenho dinheiro, né? Acabou o dinheiro, acabou. Agora só quando eu tiver dinheiro. Ou seja, vou ter que esperar. Mas, enfim, eu tô vendo aqui, tô raciocinando pra ver se vai sobrar alguma coisa. Eu não paguei ainda na internet e já se foi todo o dinheiro. Ai, meu coração. Mas, enfim, pelezinha hidratada, como vocês estão vendo aí, bem brilhosa. O cabelo eu vou deixar por último, porque ele também tá um cocôzinho e eu lavei ele ontem. Enfim, deixa eu pegar aqui as minhas coisinhas de maquiagem. Olha isso que lindo, gente. Tá. Enfim, deixa a lindeza aqui. Eu vou hidratar também o lábio com um batom de cacau, pra depois passar um batonzinho por cima. Eu vou gravar com essa camiseta aqui. Então eu vou ter que dar um contraste. Deixa eu pegar aqui também essa caixinha aqui de maquiagem. E, acho que é só. Se precisar, eu pego mais pincel lá em cima, mas aqui tem alguma coisa. Começar com a minha base. Essa aqui da Ruby Rose. Mel 30. Gente, eu não sei fazer isso, tá? Eu não sei me maquiar. Então nunca confie em mim pra nada disso. Olha isso aqui. Eu passei mil quilos de base aqui. E aqui eu não passei nada. Enfim. Eu vou usar essa esponjinha aqui, que eu comprei, que já tá suja, que não faz muito o que eu comprei. Enfim. Pô, só base embaixo do olho. E espero que cubra essas manchinhas, nem que um pouco, pra não parecer tão feio. Gente, eu ainda não comprei aquele espelho que eu queria comprar pra minha pendiadeira. Então eu tô na base do celular. Se eu ficar olhando pra cá e não pra cá, que aqui é a câmera, né? Se eu ficar olhando pra cá é porque é a tela. E eu preciso ver como que tá ficando a maquiagem, né? Eu tô pensando em gravar, tipo, um arrume-se comigo e depois o desarrume-se comigo. Pra vocês verem toda a transmufação, a transformação. Mas enfim. Vocês querem um vídeo, tipo, maqui-se comigo e responde perguntas ou algo assim? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Que eu tô pensando em trazer. Tô pensando em trazer. Nunca pensei na vida. Agora que surgiu a ideia na cabeça pra mim trazer um vídeo assim. Enfim, né? Sob isso tá tudo bem. A sobrancelha já faz um mês que eu fiz e a Rena ainda tá aí. Graças a Deus, porque eu não tenho dinheiro. E vai ficar aí, ó. Ela não tá muito, muito. Aquela coisa. Porque a última vez que eu fiz, eu fiz. O cílio. A sobrancelha, né? Eu fiz a manutenção. Tanto dos cílios quanto da sobrancelha. Aí... Agora veio muita base pra fora. Aí, quando eu fui refazer os cílios, a manutenção, que é essa que eu tenho agora. Eu não fiz a sobrancelha, eu só fiz os cílios. Eu tô achando que tá faltando base embaixo do olho. Mas ali eu corijo com o coletivo. Tá. Eu acho que tá bom assim. Tá vindo base pra fora, porque eu tô sem a tama. Mas eu não quero... Merda. Ó. Tá vindo fora a base. Deixa eu passar um pouquinho no pescoço. Pegar esse restinho aqui. Só pra passar no pescoço. Vamos ao coletivo. Eu acho que assim tá bom de coletivo. Gente, eu não sei se eu tô fazendo certo. E esse é o certo pra mim. É o que sempre funcionou. Eu como, eu faço sempre. Eu não sei como vocês fazem, então... Esponjinha bem... Felipe! Chega de fazer barulho que eu tô gravando! Tenham irmãos mais novos, tipo, com uma grandidade de diferença? Tenham! Eu vou tentar fazer um delineado hoje. Mas pera, calma. Tem que passar primeiro o pó. Deixa eu continuar aqui. Pegar os... Pegar... Meu urso ganhou ouvido e caiu. Enfim, eu peguei aqui os outros pincéis pra mim passar o pó. Cadê o pó? Cadê o pó agora? Tava aqui o pó, viu? Cara... Ah! Eu peguei ele na mão. Não, pera. Deixa eu passar o blush antes. O blush eu vou passar antes porque esse blush é bem escuro. Ó, podem ver. Então ele vai dar uma boa disfarçada. Parece até contorno. Mas não é contorno, porque ele é rosa. Contorno é esse. Sei lá o porquê que é tão escuro esse blush. Eu quero ver tirar essa marcona que ficou do blush. Tá. O resto eu passo depois. Vou passar o pó. Faz tanto tempo que eu não faço uma maquiagem. Porque eu tô sempre com... Com os cílios prontos. Então eu nunca faço pra gravar. Mas hoje eu decidi que é fazer, né? Então tô eu aqui fazendo uma belíssima maquiagem pra gravar um vídeo. Tá. Maravilhoso esse pó. Agora deixa eu limpar o meu pincel. Porque eu vou usar o mesmo pincel pra passar o meu querido iluminador. Mas eu vou passar de outra paleta. Deixa eu ver se dá essa paleta aqui. No meu olho só vou fazer delineado. Porque eu não sei, né? Eu vou usar, acho que esse... Fechou a paleta. Eu acho que eu vou usar esse aqui mais rosado. Iluminador eu gosto bastante. Mas de passar assim, ó. Que você olha e vê brilho. De longe e de perto. Então mete brilho. Mete iluminador. Mete na testa também. Que a gente gosta de ficar brilhosa. De brilho. A gente gosta disso, tá? Brilho. Sabe o que? Passa na cara toda. Aqui também. Aqui no nariz. Brilho. Ó, você pode ver que tá brilhando. Que eu tô brilhante. Tá. Eu acho que tá bom assim de brilho. Né? Acho que tá bom. Acho que tá maravilhoso. Agora eu vou de delineado. Como que eu vou fazer delineado, gente? Eu não sei se eu vou conseguir. Mas vamos lá. Eu vou tentar. Com esse aqui que não tem as duas pontas. Eu tenho esse aqui que tem duas pontas em que uma é o delineado normal e a outra é um delineado gatinho pronto. Ó, pode ver que ele é pronto, gatinho. Vocês não conseguem ver, né? Não tão conseguindo ver. Então, comprei da China. E agora vamos com esse. Eu vou fazer assim pra mim ver. Porque senão com os cílios eu não consigo ver. Nada. Ah, merda. Baixa os cílios. Tá cagando. Eu vou no espelho porque senão eu não vou conseguir. Tá. Nem parece que tem. Mas assim pelo menos não parece que meus cílios estão tão feios também. Então, né? Deu até que certo. Por um lado deu certo. Por outro não. Vou pentear os cílios. Se eu ficar assim, ó. Que nem esse olho. Até parece que tá bonitinho. Que tá cheinho, né? Por causa do delineado. Agora se ficar que nem esse aqui não dá. E eu vou passar esse batom aqui que ele não tem cor. Porque como eu vou tá com uma camisa azul. Eu não tenho um batom que vai combinar. Então esse aqui é mais pelo brilho. Agora que eu acho que eu tô pronta ali. Vou começar a organizar o cabelo. Vou começar a organizar o cabelo. Olha isso aqui. Tá bonitinho até, né? Ai, que bom. Não vou precisar mexer muito. Eu só vou passar um óleozinho. Pra baixar um pouquinho. Aqui na frente não tem quase cacho. Eu odeio isso quando o meu cabelo não cacheia direito. Mas enfim. Tá aí ficou bonitinho o meu cabelo. Deixa eu passar de novo a mão. E não bagunçar ele. Porque senão ele fica feio. Tá, meu cabelo tá ok agora. Minha camisa tá ok. Minha maquiagem tá ok. Eu só vou fazer uma coisa. Passar perfume. Sim, eu vou ficar em casa. Eu vou gravar em casa. Vou gravar aqui no meu quarto. Mas eu vou passar um perfume pra mim me sentir bem. 100%. E agora? Como que eu tiro esse óleo da mão? Tá até brilhosa a minha mão. O local de gravação também tá organizado. Eu só preciso colocar minha ring light. Pra mim gravar. Tchau. 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 Agora, bora gravar. Daqui a pouco eu volto pra finalizar esse. E essa foi a bagunça que ficou... Depois era uma. Ok, galerinha. Acabei de gravar. Faz um tempinho já, no caso. E eu tava me ganhando, né? Agora eu vou tirar a make aqui com vocês. Já peguei meus paninhos amedecidos. Meu demanquilante. E se tá frio, eu estou tremendo e eu vou dormir. Então, bora eu tirar essa make. Vontade eu não tenho, né? Mas... Nem parece. Passar meu casaco porque tá seco, porque o paninho tá encharcado, né? E agora hidratar o rosto pra dormir. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham gostado muito. Mas enfim, né? Você vai se inscrevendo aqui no... Calma aí que eu me perdi. Esse foi o vídeo de hoje, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Compartilha o vídeo comigo. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Porque a nossa meta é 1500. Eu sei que a gente consegue bater. Então, bora lá. Bora bater. Deixa eu pentear meus cílios. Calma aí. Já me segue nas minhas redes sociais também. Pra me acompanhar por lá. Pra ver tudo que eu tô postando. Não que eu esteja postando muita coisa, né? É pra me acompanhar por lá. Enfim. É isso, minha gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.